Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Viu, câncer? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí, câncer, o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Cancerianos que estão ora lá no final, ora aqui no início, hoje caíram na sexta, que é uma grande surpresa, né, câncer? Mas vamos lá, vamos interagir. Nossas redes sociais, o Instagram aqui do canal, arroba Irradiar-se, meu Instagram pessoal, arroba Isaminete. Já pulou aqui, ó, um ratinho, tá? O link para o nosso novo canal no YouTube também está na descrição. Agora, o rato é uma carta de desgastes, né? Então, cansaço extremo, dor de cabeça, dor no corpo, é uma carta de vampirização. Então, muitos cancerianos aí podem estar sentindo, estamos na quaresma, né? Então, na quaresma, esses sintomas ficam mais fortes por conta das movimentações que acontecem no plano astral. Vi o câncer, mas essa é uma carta de vampirização, que pode representar, de fato, questões espirituais. Então, você sendo muito afetado, câncer, por esse momento que estamos vivendo, né, na psicosfera do planeta, enfim. Então, com insônia, ao mesmo tempo com uma agitação mental, uma agitação, um mal-estar, o corpo pesado, uma dor de cabeça, dor nas costas, enjoo, né? Enfim, muitas questões, de repente um pouco meio febril, sabe aquela coisa meio... Tá? Ou pode ser também câncer relacionado a questões físicas. Então, alguém muito próximo a você, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou nas suas relações mais próximas, né? Alguém que tá sugando de você energeticamente aqui, é a sua força vital. Tá? Então, o rato, gente, é uma carta de desgaste, tanto que o nome tá aqui, né? Os desgastes, nesse oráculo, nesse baralho cigano. Tá? Vamos ver o que mais. Mas, câncer, toma aí um banho de sal grosso, tome um banho de lavanda, tome um banho de alecrim, acenda uma vela pedindo proteção pros seus mentores, né? Pegue um amuleto de proteção, né? E ande com você. Se possível, faça a oração de São Jorge, né? Que eu sempre indico, tem a oração de São Jorge, tem a oração de o Salmo 91, né? Tem a prece de Cáritas, tem a oração de Francisco de Assis, enfim. Ore, ore muito, tá? Pra você restabelecer e conseguir passar por esse momento. Mas, é uma coisa, Ares, que... Ares não, o câncer. É uma coisa, câncer, que, de fato, você tá pegando do seu entorno. Viu? Por conta do momento que a gente tá vivendo, né? Vamos ver o que mais. A matéria. Mais uma. Os livros, olha, que bom, né? Que bom. E aqui a carta de Oxum, cancerianos aqui. Oxum sempre mostra a presença na tiragem de câncer, sabia? Sempre, 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 tá? E a carta de Oxum, né? Ela vem trazendo, primeiro, que, de fato, essa regência, dessa força sobre você. Mas perceba que nós começamos a leitura falando sobre esse desgaste espiritual, sobre essa questão energética, que me trouxe até um, sabe, quase que um nó mental, assim, um nó vibracional, né? De tanta coisa que você... De tantas influências, vamos falar assim? Cancerianos recebendo muitas influências negativas aí na vida de vocês. Tanto de questões espirituais, quanto de pessoas físicas mesmo, tá? Dos lugares que você frequenta. Você é muito sensitivo. Você é muito... De fato, uma esponja. Uma esponja. Agora, com as demais cartas, já mostra aqui uma outra perspectiva. A gente já pode falar aqui de, de fato, um período, o desgaste, representando esse período, porque é tudo que é pouco, tudo que é raso, tudo que é escasso, né? E veio aqui associado ao dinheiro agora. Então, um período de limitação financeira na vida de câncer, que está, de fato, logo depois aí do meio, né? Dos próximos 15 dias que você vê essa leitura, boas oportunidades financeiras chegando pra você, tá? Porque mostra esse período de... Onde eu fiquei de escanteio, sabe? Eu vejo câncer um pouco assim, um pouco borocochô mesmo. Borocochô. Por N razões, não é uma razão específica, é o momento de vida. São N acontecimentos, são N coisas que estão acontecendo, que tá colocando câncer nisso daqui. Sabe? Numa frequência mais baixa, numa frequência mais contida, né? Mas... Mas, perceba, Embora você esteja vibrando nisso, né? Embora você esteja passando por essas situações, comece a fazer essas coisas de... Essas orações de proteção, essas questões de... Uma dificuldade de concentração muito grande, tá? Áries. Nos próximos... Ô, Jesus! Câncer! É porque eu acabei de gravar Áries, gente. Câncer. Às vezes, algum canceriano tá aí com alguma questão em Áries, né? Mas, muita dificuldade de concentração pra câncer também. Muito disperso, muito... Caramba! Se você puder ir receber um passe energético, seria super interessante. Tá? Porque... Ouvi mantra em casa, né? Coloca um mantra baixinho. Tente não ficar ouvindo... Músicas ou frequentando lugares aí, pelo menos nos próximos três dias, depois que você assistir essa leitura, tenta fazer um detox. Se puder ficar sem comer carne, se puder ficar sem beber, melhor ainda. Tenta fazer um detox pra você começar a recuperar esse eixo seu, câncer. Tá? Então, vamos lá. Eu estou me conectando aqui com cancerianos, que estão sobre essa forte influência energética. Tá? Forte influência energética. Por questões espirituais, por um momento da Terra mesmo, da psicosfera, ou por questões físicas, de pessoas físicas, situações físicas que estão interferindo diretamente na sua energia. Primeira mensagem. Nos próximos três dias, intensifique as suas orações, faça banho de limpeza, e se puder, evite comer carne e consumir bebidas alcoólicas e frequentar lugares, né, que possam desestabilizar ainda mais, né, a sua energia, a sua vibração, ou se relacionar com pessoas que você não tenha tanta intimidade assim, tá? Pra que você volte a colocar a sua... Volte nesse... Volte pra esse ponto de equilíbrio, né, o câncer, que você precisa alcançar nesse momento. Por quê? Porque na sua energia do presente, me mostra a matéria. Me mostra um momento de oportunidade, me mostra um momento de realização, me mostra um momento de dinheiro chegando. Mas como é que o dinheiro vai chegar pra câncer se câncer tá nessa confusão toda aqui? Sabe? Aqui me mostra, perceba, a matéria com os livros, uma oportunidade financeira muito boa, uma conquista material muito boa, né? Só que, eu preciso tá bem pra receber isso, eu preciso colocar minha cabeça no lugar pra poder acessar isso daqui, Né? Viu, câncer? Vamos ver o que mais. Olha aqui. Três de ouros com a imperatriz. Duas cartas que trazem novamente essa energia aqui do dinheiro. da boa oportunidade financeira. De uma proposta financeira, de um cliente que vai chegar na sua empresa, de algum movimento aqui, que de fato vai trazer uma grande realização. Perceba que o livro e a imperatriz são duas cartas que falam disso, que vai ser revelado um dinheiro, que vai ser, de repente, até surpresa, né? Mas eu preciso tá bem. O foco agora pra você, câncer, é reestabelecer a sua energia. É não se deixar, tudo bem, você é sensível, tudo bem, você capta muitas energias, tudo bem. Mas você não pode continuar sendo uma esponja tanto assim. Você tem que minimamente se blindar. Então, vamos orar, vamos colocar mantra, vamos cantar, vamos elevar essa energia pra que você tome posse dessa oportunidade financeira aqui. Poxa, de repente, consigo uma entrevista de emprego pra semana que vem, mas, nossa, eu tô péssimo, eu tô péssima, minha energia tá lá no chão. Como é que eu vou, como é que eu vou, eu tenho que ativar o magnetismo pra eu dar o meu melhor nessa entrevista de emprego, tá me entendendo? Ou, de repente, marquei um date pra semana que vem, mas, nossa, já quero cancelar, porque, puxa, tô com uma dor de cabeça, um mal-estar, uma coisa... Calma! Né? Tá? O que mais pra câncer aqui? Nove de ouros. O mago... O mago... O mago... Seis de copas. No fundo, oito de espadas. Perceba que o oito de espadas é mesmo esse momento onde eu preciso tomar uma atitude, né? Onde eu não posso ficar me deixando levar por energias, ou pensamentos, ou influências, ou questões que eu tenho controle, que eu posso dominar. Então, assim, câncer, não ceda a essas energias, não se entregue a essas energias, ou a esse momento de conturbação vibracional. Vibracional. Tá? Realmente, é impressionante, como eu vejo aqui na leitura de câncer, vocês sendo assediados energeticamente. Perturbados mesmo energeticamente. Tendo pesadelos, sabe? Uma falta de fome ao mesmo tempo, sabe? Muita confusão. Só que paralelo a tudo isso que eu vejo energético, eu vejo aqui uma grande conquista. Olha que irônico. uma grande conquista financeira, porque nós temos o mago, nós temos o nove de ouros, nós temos a matéria, nós temos a carta de Oxum, nós temos o seis de copas, que é você seguindo em frente, que é você papapá, 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 e aí, câncer? Né? E aí? Né? Então, perceba que no momento presente, nós temos o mago, que é o quê? Ele recupera o controle da situação. O mago, ele levanta, ele pega as ferramentas que ele tem e ele faz algo a favor de si. Ele usa o próprio poder a favor de si. Ele manifesta, ele cria, ele abre o próprio caminho. Perceba que nós temos o mago com a matéria. Ou seja, é esse poder pessoal aqui, câncer, que você tem que reacender agora. Porque, de fato, tem uma oportunidade profissional aqui e uma proposta, uma criação, alguma manifestação, alguma coisa nesse sentido, né? Que, de fato, chega pra te fazer andar. pra te fazer alcançar novos rumos, delimitar a própria vida pra novas direções. Tá? Agora, o primeiro passo. Equilibrar os chakras aí. Limpa, 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 limpa toda a negatividade, né? É literalmente isso. Tá? Literalmente, câncer. O que mais pro signo de câncer, por favor? A morte. Seis de espadas. E a força. no fundo, a lua. No fundo, a lua. Perceba. Não durma sem fazer oração, câncer. Tá? Alguns podem estar sonhando muito aqui com lutas, né? Com lugar com bastante barro, sabe? Água suja, tempestades, roubos. Porque, de fato, no plano astral, quando você dorme, você tá, né? O seu espírito tá sendo levado aí pra lugares não tão confortáveis, né, câncer. então precisa se proteger, tá? Precisa se proteger. Pra ontem, de uma forma bem grande, tá? Da forma que você quiser, da forma que você sentir, fazendo texto, indo numa igreja evangélica, chamando seus caboclos, seus orixás, ciganos, fazendo o que você sentir, lendo a Bíblia, o que você sentir no seu coração. Mas comece uma campanha de evangelho, de oração, dentro da sua casa, você, com você e por você. Pra que você reestabeleça suas energias. Tá? Tá me dando até um calor aqui. Viu, câncer? Pra que você consiga transcender a essas limitações e dominar isso que tá te dominando. Energeticamente. Isso não tem poder sobre você. Não pode ter poder sobre você. Determine isso agora. Você está no centro do seu campo de energia e é você que controla o seu campo de energia. É você que está no controle do seu poder pessoal, câncer. é hora de finalizar esses processos, é hora de dar um basta nesses processos e se afastar de tudo que tá te trazendo conflitos e desgastes. E iniciar uma jornada onde você não cede o seu poder a qualquer pessoa e de qualquer jeito. é de fato usando tudo que você sabe câncer a seu favor. Toda bagagem teórica de conhecimento espiritual que você tem a seu favor, cara. tá difícil, tá difícil, mas bora, não pode se entregar, né? O que mais pra câncer, por favor? Mais uma. Mais uma, por favor. Intensidade, paciência, vidas passadas, que é uma carta, que é a carta da lua, né? E voltando-se para dentro. Perceba que o voltando-se para dentro me chamou muita atenção porque é aquela pessoa que ela silencia as vozes que estão perturbando ela. Ou seja, aquele momento que eu me isolo pra me ouvir, pra me conectar, pra recuperar o meu autocontrole. O 4 de Copas do Tarot do Osho vem falando sobre isso. Eu me isolo contra as influências negativas que estão ao meu entorno. Eu desperto esse escudo de autoproteção. Eu desperto essa luz. Faça um mantra eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz. não há força negativa que possa ter domínio sobre você, câncer. Se você decreta o teu poder em relação a si mesmo, a tua própria vida. Perceba que nós temos aqui o sete de ouros com a carta da lua. O sete de ouros que mostra essas fases da lua, que mostra a carta da mulher grávida, a ilustração da mulher grávida. Por quê? Porque é uma carta que fala de algo sendo preparado, algo sendo gestado, algo que está para chegar, algo que está para acontecer. Financeiramente, lembra aqui da questão profissional? Financeiramente falando, tá? A lua que é algo que está escondido, mas vai se revelar, né? Algo que está para ser mostrado. Entende? Agora, o principal da energia de câncer essa semana é controlar essas influências negativas que estão tão fortes na sua energia, cara. Me dá até um aperto aqui assim, ó, no chakra coronário. Sabe? Um aperto mesmo. Viu, câncer? Certo? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.